Muito bem, então, boa tarde a todos, eu vou começar por fazer uma pequena apresentação aqui do nosso projeto, vocês já devem estar a par, mas de qualquer forma eu vou partilhar o meu ecrã com uma apresentação que tenho aqui, espero que consigam todos ver, conseguem ver? Sim? Não? Não conseguem ver o meu ecrã? Vamos parar aí, desculpa, desculpa, e assim, já dá? Não? Pessoal, conseguem ver a minha apresentação? Ou nem por isso? Não, não, Francisco, não se consegue ver nada. Não, não, não está a ver a apresentação. Não, pois não. Ok. Sim, se calhar tirarmos este módulo. Olá, eu vou pedir, se calhar, para tirar este módulo de escada, se calhar para eu tentar, se calhar deve funcionar, não sei, ou não tem nada a ver. Não fui eu que pôs. Ah, eu também não fui. É o Skype. É o Skype, pronto. Então, vou, olha, eu vou-te enviar aqui esta apresentação, deixa-me ver se tu, por acaso, consegues abrir. Aí no teu computador. ver se consegues, Lara, por favor. Se não, eu vou tentar partilhar mais uma vez. Não sei se conseguem, acho que ainda não. Sim, sim, consigo ver. Sim, conseguem? Colegas, conseguem? Não? Ok, uns conseguem, outros não conseguem. Deem de mudar para a vista de orador, em vez de estar... Ah, então é isso, ok. Então mudem todos para a vista de orador, por favor, ou para orador. E será que já deve dar? Agora sim? Pronto. Pessoal aí na sala de aula, está tudo? Conseguem todos ver? Moecra? Algo sim, outros não. Tem que ver no modo do orador. Oh, Francisco, paraste a partilha? Não paraste? Não, não paraste. Não, não. Eu estou com o PowerPoint aberto. Vocês conseguem ver? Sim? Só uma coisa. Antes de começarmos, primeiro, por favor, parem de se expulsar uns aos outros, porque, embora vocês estejam no online, isto continuasse uma sala de aula. E ainda eu consigo ver quem é que expulsou quem. Ok? Vamos ter calma e vamos nos portar bem. Pronto. Lara, vou começar, ok? Ok. 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 Lara, posso começar? Oh, Francisco, é assim, alguns conseguem ver a apresentação, outros não. Mesmo estando em modo da vista do orador, não se consegue ver muito bem. Pelo menos eu não estou a conseguir ver a apresentação. Olha, eu, sinceramente, também não sei como é que isso acontece, porque algumas pessoas conseguem, outras não, mas não sei como solucionar aqui esta questão, mas pronto. A vista-conteúdo, se me colocarem vista-conteúdo, lá em cima, no ver, tem um ver, quatro caixinhas, carreguem lá. Já está. Vista-conteúdo, não vem uma apresentação a dizer resultado de quatro seminários de formação? Em cima, vista-conteúdo. 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 A barba está aqui a dizer que pode aparecer como vista do orador, ok? Portanto, é uma ou outra. Será que já toda a gente conseguiu? Eu não sei. Francisco, quando quiseres. Pronto, vou começar então. Portanto, vamos começar aqui do início. Olá a todos, boa tarde. O meu nome é Francisco Ferreira e trabalho aqui no Gabinete de Projetos. Vamos dar início aos seminários de formação virtual e webinars para professores de EFP, Ensino e Formação Profissional, no domínio da tecnologia automóvel. Bom, isto que vamos apresentar hoje aqui está englobado num projeto que estamos a realizar aqui, que é o 3D for Auto. E este projeto está dividido, assim de um modo simples, em diferentes resultados, vamos chamar assim. E dentro do resultado 4, temos que realizar seminários virtuais, com não só professores, mas também alunos ligados à vossa área, que é a área da tecnologia automóvel. E, portanto, neste caso vai ser a Lara apresentar um dos módulos que estão dentro destes seminários. Antes de tudo, eu gostaria de vos pedir um grande favor. Se puderem, com os vossos telemóveis, ler este QR Code que está aqui, para fazerem o formulário da inscrição. De forma a não perdermos muito tempo, eu, se calhar, no final desta apresentação ponho no chat, e vocês depois vão fazendo a inscrição, para também não estarmos aqui a perder muito tempo. Passando então à frente, só para fazer aqui uma breve introdução do projeto, o 3D for Auto, como o nome indica, são módulos de formação em impressão 3D, compatíveis com a ECVET, portanto os Fundos Europeus para o Ensino Profissional, para tecnologias automóveis. O objetivo de todo este projeto é implementar e desenvolver um curso de impressão 3D e prototipagem para as escolas secundárias no setor da tecnologia automóvel, portanto é do vosso interesse e é um projeto muito importante. Isto tem como tópico principal estimular o vosso potencial nesta área automóvel, num ambiente de laboratório escolar, como diz ali, e apresentar a tecnologia de impressão 3D aos alunos do ensino secundário e também aos professores. Este projeto, os chamados de resultados, tem diferentes resultados, são 5 no total. Todos os que estão aqui, o currículo baseado na impressão 3D, vídeos de animação, este hub móvel que vocês também, se não estão em erro, também testaram nas vossas aulas, já os fizemos. E agora estamos na fase deste aqui, que é os seminários de formação virtual. E após o que estamos a fazer aqui, vai ser feito um relatório e vai ser impresso estes resultados para estarem disponíveis para depois serem usados, não só para vocês, alunos, mas também para os professores. Ok? Dentro destes resultados, nós dividimos os seminários em diferentes tópicos. Como vocês sabem, os nossos projetos são feitos por parceiros europeus, não somos só nós a trabalhar neste projeto, certo? Temos parceiros da Eslováquia, da Áustria, da Bulgária, Itália, Grécia e Turquia. E nós, Portugal, ficamos responsáveis por esta sessão número 3, criação de objetos num ambiente virtual. Vai ser a professora Lara, então, a explicar este tópico. Ok? Depois, no final, eu vou também enviar-vos este print screen do formulário de avaliação desta atividade. Portanto, não se esqueçam de fazer o formulário da inscrição e o formulário de avaliação. Está bem? E agora, se não houver mais nenhuma dúvida, obrigado e eu vou passar a palavra, então, à professora Lara. Ok? Lara. Boa tarde a todos. Está bem. Ó, Francisco, depois puderes pôr, então, os links no chat? Sim, certamente. Agradecia. Claro que sim. Ou então mandar-me por... Eu ponho aqui, sim, eu faço, mando para ti e ponho aqui no chat também. Porque, afinal, depois, quando desligarmos, eles fazem isso. Ok, certíssimo. Então, se quiseres, podes começar. Pronto. Vocês, eu sei, conseguem ver. Vocês estão a ver nos PCs? Sim. Assim é mais fácil. Será que é preciso uma outra apresentação? Exato. Então, começando assim no tópico, vamos, vou-vos dar um bocadinho da formação virtual para professores e para alunos sobre desenho 3D, isto é, criação de objetos num ambiente virtual. Este módulo tem como objetivo apresentar-vos os conceitos básicos da impressão 3D, ensinar alunos a utilizar o software, o Onshape, para a criação de objetos, explicar, aplicar em técnicas desenhos para a criação de objetos, converterem os mesmos objetos em fecheiros da STL, de seguida, utilizar o Ultimaker Cura para cortar e imprimir fecheiros em STL e, de seguida, o objetivo é proporcionar-vos uma experiência prática com a impressão 3D. Apesar de alguns de vocês já conhecerem e já terem aqui uma noção básica de desenho 3D, às vezes essa noção vai mudar de acordo com o software que nós utilizamos. Então, o grande objetivo é ajudar-vos a compreender os conceitos básicos de impressão 3D, a utilizar alguns softwares, assim como algumas técnicas de desenho, e converter fecheiros e saber manipulá-los. Antes de mais, nós precisamos saber o que é o desenho 3D e isto é, é uma técnica mais utilizada por arquitetos, profissionais de construção civil, projetistas gráficos e que nos permite lidar com os elementos geométricos de altura, largura e profundidade. Estas projeções dependem da perspectiva visual e da análise do aspecto com cada objeto. No entanto, existem vários softwares de desenho 3D, como por exemplo o Solidworks, o Blender, o SketchUp, todos eles vão dar um pouco à mesma finalidade. Nós, quando estamos a falar de desenho 3D, quase todos os softwares têm as mesmas características. No entanto, o software utilizado foi o Oneshape porque é gratuito e assim é online, não ocupa memória nos computadores, não conseguimos trabalhar qualquer computador e têm as mesmas características que um software profissional. Vou já abordar a parte do fatiamento dos próprios objetos. A seguir, a nós desenharmos, para conseguirmos imprimir, temos que utilizar um fatiador ou um slicer. Existem vários, como o Simplify 3D, o Prusa Slicer. No entanto, o mais utilizado em quase todo o mundo é o Cura. E é neste que nós vamos nos centrar para conseguir saber um bocadinho acerca de slicers. Toda a gente consegue ver o site? Pronto. Então, o Oneshape é gratuito, é online. Nós conseguimos criar conta com estudantes, com professores, de forma totalmente gratuita. No entanto, eu como já tenho conta, vou passar esse passo à frente. Vou iniciar conta, já na conta que eu criei. Depois, a vocês, posteriormente, eu posso vos ensinar a fazer conta, se assim vos interessar. Conforme podem ver, já tenho vários projetos aqui desenhados. No entanto, quando se inicia, não temos nenhum projeto. Como é que funciona este ambiente de trabalho? Nós aqui temos os fecheiros que são meus, os recentemente abertos, os criados por mim. No entanto, este software também permite a toda a gente partilhar os desenhos, ou seja, imaginem que vocês precisam de um desenho já existente, vocês conseguem vir à parte pública e pesquisar acerca do desenho que vocês querem pesquisar. Para criarmos, para termos uma noção, assim, um bocadinho do que é o desenho de 3D, nós podemos criar um documento. Ao criarmos o documento, precisamos de lhe dar o nome. Eu vou dizer 3D for Auto, por ser o projeto que estamos a abordar. Ao criar o documento, ele vai carregar o espaço de trabalho. Conforme podem ver, temos vários planos de trabalho. Temos o topo, a frente e a direita. O que é que isto implica? Dependendo da peça que nós pretendemos desenhar, escolhemos o plano que nos dá mais jeito de utilizar. Normalmente, dá quase sempre jeito de começar pelo topo. Neste caso, vamos utilizar o plano do topo e começamos a desenhar de baixo para cima, ou de cima para baixo. No entanto, se for uma peça que nos dê mais jeito de começar ou da frente ou da esquerda, escolhemos os outros. Visto que os outros planos, como eu vou escolher o topo e os outros planos estão somente a atrapalhar a minha visão, eu consigo, através do lado direito do rato, ter algumas definições. E eu vou escolher para esconder os outros planos. Conforme já hão de ter reparado, todo este software está em inglês. É possível traduzir para português, no entanto, não aconselho, porque há algumas traduções que são literais e estragam um bocadinho o conceito do desenho 3D. Pronto, aqui nós temos as nossas features, para 3D, vocês perceberam? Para conseguirmos, é o que dá a estar fora uma semana, vimos a falar inglês, em vez de português. Para conseguirmos dar volume, precisamos primeiramente desenhar em 2D algo, ok? Para desenharmos em 2D, eu seleciono o plano onde pretendo começar e clico em Sketch. Conforme aonde ver, tudo aqui em cima se alterou, conseguindo assim desenhar retângulos, circunferências, arcos, outros formatos. Também consigo escrever texto e muitas outras definições que nós temos disponíveis no software. Eu vou começar por desenhar um retângulo. Aqui eu tenho o centro da nossa folha. Eu começo a desenhar pelo centro e escolho à sorte umas medidas para o retângulo. Este retângulo eu posso escolher à sorte as medidas porque a seguir eu vou defini-las. Se vocês repararem, as linhas estão todas a azul, consequentemente, depois de eu as definir, elas vão ficar a preto. Isto quer dizer que o nosso desenho está totalmente definido. Quanto mais linhas a preto nós tivermos no nosso desenho, mais eficaz ele vai ser, porque assim não corremos o risco dele se modificar com alguma alteração que temos a fazer. Então, eu digo que ele de comprimento tem 100 milímetros, ok? Se vocês não sabem, qualquer desenho em 3D, estando a falar nestas medidas, é dado em milímetros. Não em centímetros, não em metros, ok? Milímetros. E vou pôr de altura, neste caso de largura, porque a altura depois vai ser definida pela extrusão de 55. Conforme vocês puderam reparar, as linhas ficaram todas pretas. Eu consigo definir o meu desenho todo. Então eu vou-lhe dar volume, então eu vou dar extrude ao meu retângulo e ele vai ficar um paralelipípedo. Ok? Aqui eu consigo dizer a profundidade que eu quero que o nosso paralelipípedo tenha. Eu vou alterar para 30 milímetros. Consigo alterar também utilizando esta setinha. Conforme podemos ver, a própria medida altera. E clico só depois de alterar a medida é que clico no certo. No entanto, eu agora preciso de fazer um furo no meio do meu paralelipípedo. O que é que vai acontecer? Eu em vez de começar a desenhar na base, vou começar a desenhar no topo do paralelipípedo. E como não me dá jeito, como isto está assim de lado, eu consigo pôr outra vez a direito. Clico novamente em Sketch. Em vez de ir ao retângulo, vou ao círculo. Vou ao centro, porque eu quero que o furo fique no centro. E assim definimos, mais uma vez, a medida para o nosso furo. O nosso furo vai ter, digamos, 25 milímetros. Mudou de cor de azul para preto. E vou novamente ao extrude. Apesar do extrude, por defeito, nos dar volume, nós conseguimos também retirar volume. Em vez de add, nós pôs o remove e, de seguida, nós conseguimos ver a profundidade a que o nosso furo vai estar. Se eu quiser, o furo passante vai ser de um lado ao outro. Eu posso apenas aumentar a setinha. Conforme podem ver, nesta previsão, ele deixa-nos ver o furo. No entanto, se eu quiser o furo mais ou menos a meio, a seguir, conforme podem ver, o sombreado está mais ou menos a meio da peça. Eu quero passante, por isso basta estar de um lado ao outro. Clico no certo e agora sim, temos aqui o nosso furo. Apesar de, às vezes, não ser necessário, os cantos arredondados... O quê? Se pode ir ao quarto também. Apesar de não ser necessário em todas as peças, podemos fazer os cantos arredondados. Para isso, usamos o fillet. Escolhemos as arestas a que queremos arredondar os cantos. E aqui temos os cantos arredondados. Conseguimos escolher também o raio a que está definido para os cantos. Neste caso está a 10 e eu posso pôr a 5, vai ficar mais pequeno. E de seguida, clico no certo. No entanto, às vezes dá jeito também para parafusos, nós pormos chanfros na zona onde vamos pôr o parafuso. De modo a que fique liso na superfície. Para isso, eu faço um chanfro. O chanfro vai depender... Esta distância vai depender do diâmetro da cabeça do parafuso. Vamos, por exemplo, colocar 10. E conforme podemos reparar, aqui já temos este chanfro, de modo a que o parafuso consiga ficar relativamente liso à superfície. Apesar disto tudo, nós conseguimos fazer isto de forma mais eficaz, ou seja, de forma mais rápida. Exatamente o mesmo fecheiro, nós conseguimos fazer muito mais rápido encurtando passos. O que é encurtando passos? Fazemos exatamente as mesmas coisas, escondemos os planos, neste caso escondi todos, não devia ter escondido, vou aqui mostrar o top. Faço o view normal tool para ele ficar direito. Vou fazer o sketch, seleciono o plano, desenho o retângulo. Mais uma vez, defino as medidas do retângulo. De seguida, como vai ser um furo, posso já fazer passando de um lado ao outro, posso já fazer o meu furo. Defino as medidas do meu furo. E ainda posso fazer mais uma coisa, posso fazer já os meus cantos arredondados. Porquê que eu posso fazer já? Porque a seguir eu não vou fazer mais nada à minha peça. Ou seja, não vou precisar dos cantos para fazer medidas nenhumas. Então eu venho aqui ao sketch fillet, seleciono os dois cantos. Ele já me está com raio 5 por defeito, que foi a última coisa que eu utilizei. E faço a mesma coisa para todos os cantos. Conforme podemos ver, o desenho está todo definido, as linhas são todas a preto. Eu vou dar o meu extrude. E ele, por defeito, também reconhece que a circunferência no centro vai ser um furo. A profundidade era de 30. Vamos pôr os 30. E aqui já temos uma boa parte do desenho que nós fizemos em 3 ou 4 passos. Conseguimos encurtar em apenas um. O que é que isto resulta? Resulta numa maior eficiência de trabalho. Se nós demoramos menos tempo, temos maior eficiência. A única coisa que nós não pudemos fazer no desenho 2D foi o chanfro, visto que é uma característica apenas da modelação 3D. Vamos fazê-la agora e já fica. De modo a conseguirmos imprimir este objeto, nós precisamos de exportá-lo. E depois de exportar... Só um bocadinho, Francisco. Tu, podes ir apanhar a água. Não. Não, não é isto. Pedro. É Pedro, não é? É Pedro, não é? A seguir vão vocês os dois. Eu não sei o que é que tem piada, mas bom. Continuando. Para darmos download deste objeto, nós aqui temos as partes que nós desenhamos. Consequentemente, neste caso só tem uma parte, mas às vezes nós a desenharmos fica com várias partes, nós não podemos esquecer de selecionar todas para conseguirmos exportar como um só objeto. A não ser que queiramos imprimir em várias partes. Selecionamos, conforme podem ver, fica tudo noutra cor. O lado direito do rato. E vamos a export. Ao exportar, diz-nos aqui o nome que queremos para o nosso fecheiro. O formato vai ser em STL. Tudo o resto já está pré-definido. Damos export. Conforme podemos ver, já deu o download. E abrimos o Cura. O que é o Cura? O Cura é o nosso software de fatiamento. O que é que ele faz? Ele vai fatiar o nosso objeto, ou seja, camada por camada, de modo a que a máquina consiga ler as coordenadas, ok? A máquina vai ler as coordenadas e vai fazer esse processo. Sempre a deitar filamento para conseguirmos obter o nosso objeto final. Demora um bocadinho o software. Não dizia que isto fez um trabalho a carvão. Não. Isto trabalha a carvão. Não tem culpa. Sim. Poucos. Já vai. Pronto. Surra bem. Aqui temos o nosso software de fatiamento. Aqui temos como se fosse a base da nossa impressora. Do lado direito temos as definições que nós queremos que imprima o nosso... Objeto. Há várias... Aqui também conseguimos definir várias máquinas. Eu não preciso só ter uma máquina. Eu posso escolher várias. E depois, quando quiser fazer o fatiamento, eu escolho a máquina que vou utilizar. Neste caso, é a Zender 3, as que nós temos aqui, vamos já pôr o nosso fecheiro. Basta arrastarmos para dentro do software e, conforme podem ver, está exatamente igual ao nosso desenho. O que é que são estas definições? A altura da camada, ou seja, ele vai imprimir de 0,2 em 0,2. Neste caso, vai fazer 0,2 em 0,2 até chegar aos 30 milímetros de altura. A grossura das paredes, ou seja, ele vai 2 milímetros para baixo, para cima e para todos os lados. Vai estar a fazer a 100% o infil. O que é o infil? É o quão louco é o nosso objeto. A mesma coisa aqui que eu falei para a parte de cima e a parte de baixo. E aqui nós temos o nosso infil. O nosso infil nós podemos variar de 0 a 100%. Não convém pôrmos mais do que 100% porque não dá bom resultado e nós não conseguimos fazer um infil mais do que 100%. O que é que foi, Duarte? É a última pessoa que vai. Dois segundos. Normalmente, as impressões 3D são duráveis. Não vale a pena pôr mais do que 15, 20%. A não ser que seja um objeto para ir com muito peso. Ir com muito peso. Por exemplo, se for um suporte para a televisão, aí já convém pôrmos o infil 80, 90%. Por exemplo, nós na escola temos lá em cima, onde era o jardim. À beira da cozinha, aquilo chegou a ser um jardim e tinha lá um monitor. Já está há cerca de 4 anos e aquilo nunca caiu. Por isso, deduz-o que seja bom. O infil pattern é a maneira como é preenchido interiormente. Temos várias maneiras de ser preenchido. Aqui tanto faz, é ao gosto de fregues. Temperatura. Aqui imprime a impressora. Neste caso é 190 porque o filamento que nós usamos exige que assim seja 190. A temperatura da cama significa que esta base vai estar aquecida a 60 graus. Não aconselho muito a tocarem no extrusor ou na base quando já está aquecida porque pode levar a queimaduras. Higiene, saúde e segurança no trabalho. A velocidade que imprime é de 60 milímetros por segundo. No entanto, a velocidade que consegue ir de um ponto para o outro sem estar a imprimir vai ser de 160 milímetros por segundo. Aqui nós temos a retração do eixo do Z, o que nos leva, quando está a viajar de um lado para o outro, não ficarmos com fiozinhos e então ele puxa um bocadinho o filamento, o cooling tem que estar sempre e o suporte só vai estar, imaginemos que o nosso objeto teria de ser impresso assim. Estão a ver esta parte vermelha? Ela vai estar a ser impressa no ar. No entanto, se eu clicar para gerar suporte, ele vai criar ali um suporte neste furinho, menos denso do que na impressão toda e já não vai imprimir no ar. Quando acabar de imprimir, eu consigo retirar o suporte à mão. No entanto, vamos voltar a pôr, porque assim é mais eficaz, vai demorar menos tempo. Vou tirar o suporte porque eu não preciso dele e dou o slice à nossa peça. Ao dar slice à nossa peça, eu vejo que uma peça de 110 por 55 vai-me demorar 8 horas e 9 minutos a imprimir, vai-me gastar 75 gramas de filamento e 25.3 metros do filamento, ok? Estas impressoras são das mais lentas a imprimir, no entanto, há outros estilos de impressoras que podem ser extremamente mais rápidas. Pronto, assim, por alto, por muito alto. É o que tenho assim para vos dizer acerca de impressão 3D e de desenho 3D. Ao longo dos tempos, vocês vão aprender um bocadinho mais acerca destes softwares, visto que ainda estão no primeiro ano. Francisco, por mim? Pronto, ok. Lara, muito obrigado pelo teu contributo. Queria então relembrar a toda a gente que está aqui presente, por favor, para irem à conversa, ao chat da conversa Skype e preencherem esses dois formulários. Portanto, o formulário de inscrição e o formulário de avaliação. Demora dois minutos, ok? E é muito importante para o nosso trabalho. Espero que tenham tirado proveito deste seminário com a professora Lara e obrigado a todos por estarem presente. A minha parte também dou por, então, concluído. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão para fazer? Sem ser a mim, que isso depois podem fazer. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao Francisco? A próxima aula é amanhã comigo. Isto foi um seminário, caso não tenhas percebido. Não foi uma aula. Tenho que dar, tenho que ir aí dar uma aula, então. Pronto, está combinado. Para a próxima reunião. Não há problema. Obrigado. Pronto, obrigado então a todos e pronto, então, concluída. Lara, professora Lara, obrigado. Obrigada, Francisco. E até à próxima, ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Não se esqueçam de preencher os formulários. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado.